Olá, como é que você está? Estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso estudo do livro A Força Boa do Lado Obscuro. Esse livro trata de quem, Lúcima? De que as emoções consideradas negativas ou desagradáveis também tem sua importância. É, amiga! Você está pensando que a vida pode ser felicidade, o tempo inteiro tudo alegria, tudo cor de rosa? Se fosse, você também enjoasse, não ia crescer. Cada emoção desagradável traz um recado e forma nossos tijolinhos da nossa estrutura, do nosso capital emocional saudável. Então, esse livro, ele fala da inteireza, força boa do lado obscuro, de viver intensamente tudo que tem para viver. E nesse dia de hoje, a gente está estudando o capítulo 4, que fala de como as emoções, a felicidade, a emoção positiva, pode também te levar ao fracasso. Já pensou nisso, criatura? Oxe, meu Deus do céu! Então, vamos lá! Quando eu conto por aí que eu estudo a ciência da felicidade, o povo olha para mim assim, parece que eu estou distribuindo doce, parece que eu sou uma cartomante que eu vou ler na sua mão. Muitas pessoas pensam que a felicidade é uma coisa de fora para dentro, é uma sorte, é um vírus que cai assim, você que nem um resfriado, você pegou uma influenza. Tem gente que pensa que pode estocar a felicidade. Então, se hoje eu for muito feliz, vida louca mesmo, eu vou ter um mês de crédito para usufruir aquela felicidade. Tem gente que pensa que a felicidade é o que eu faço e não um estado emocional. Eu confundo o caminho ou o meio com o sentimento da felicidade. Então, eu projeto em situações futuras. Se e quando? Se eu conseguir um crush ou se eu terminar com esse crush? Se eu comprar uma casa ou um bem? Se eu conseguir aquela viagem? Se eu conseguir aquele emprego? Se eu me curar? Eu coloco uma condicional na felicidade. Se e quando? Felicidade para o futuro. Quando a gente já sabe, já tem vários estudos científicos que comprovam isso. Inclusive, um documentário que você encontra no YouTube ou mesmo na Netflix, que se chama Happiness, o estudo da genuína felicidade, que mostra mais de 80 anos de pesquisa, acompanhando um grupo que começou lá na juventude e ficou octogenário, nonagenário, velhinhos. Medidores físicos, da saúde, inventários sociais. Como é a vida desses caras para chegar nesses princípios científicos? Que a felicidade, ela está ligada ao que você vive. É um caminho e não um destino. A felicidade é, portanto, uma competência que você pode medir e desenvolver. Mas de que felicidade nós estamos falando? Ah, e tem tipo de felicidade diferente? Claro que tem. Se você já me acompanha aqui, você já ouviu falar disso. A tal da felicidade que está nas coisas, nas vivências, nas experiências, no que eu adquiro, no evitar coisa ruim e somar coisa boa. Isso nós chamamos de felicidade hedônica. Curto prazo e o que eu vou experimentando. E tem, esses não são conceitos da psicologia positiva, tá? Isso aí é da Grécia antiga lá, do tempo de Aristóteles, Epicuro, muito mais, muito pra trás. Então, já ouviu falar de Epicuro? Não, depois você procura aí no Google. O Aristóteles já fala da felicidade eudaimônica. Eudaimonia, que é o seu gênio interior, o seu daimon, né? Sua melhor versão, ele vai falar que a felicidade tem a ver com a vivência da virtude. Então, é o que o legado que você deixa na sua vida, o como você passa pela sua vida, os amigos que você faz, as coisas que você constrói, as experiências que você teve, o bem que você plantou. Então, felicidade hedônica, felicidade eudaimônica. Então, viver a vida louca, de boas coisas, é ótimo. Mas, olhar o caminho, né? Parar de se comparar com o outro, pra ver o que faz sentido pra você. Para de ver vida de felicidade do Instagram, que tem sempre alguém comendo uma coisa maravilhosa, num lugar maravilhoso, com uma roupa deslumbrante, num cenário paradisíaco, com amor, tudo de bom. Isso daí, gente, nem tudo disso aí é verdade, tá? Então, a felicidade é aquele bem-estar das coisas que você conquistou, lutou para ter e que você está usufruído. E mais, como é que você está seguindo esse caminho de felicidade na sua vida, tá? Como sempre tem a colinha aqui, deixa eu dar uma lidinha pra ver o que eu já falei. Bem, a felicidade, ela é um sentimento. Entusiasmo, alegria, contentamento, ela, então, é vivido emocionalmente. A pergunta é, como você percebe a sua vida hoje? A vida que você leva, de zero a dez, quanto você se sente feliz? Com o que você conquistou, com o que você superou, com o que você venceu, com o que você obteve, com as pessoas que você tem, com o ambiente que você vive, com as coisas que você faz? E o seu futuro, quando você pensa no seu futuro, o seu futuro é mais pra Blade Runner? As máquinas dominaram o mundo, a gente tem que lutar por comida? Ou é um futuro otimista, esperançoso, de fé, de entusiasmo, né? Então, a felicidade que eu projeto, a ideia que eu imagino para o meu futuro, tá bom? Então, a felicidade é um bem-estar subjetivo. Ela é diferente para mim, para você e para o outro. Nem todo mundo sente e vive a felicidade da mesma forma. Tá falando nada de mais, a gente já sabe disso, né? Mas, para ficar claro, tá? Os felizes, eles costumam ter mais vivências de emoções agradáveis e positivas do que emoções desagradáveis ou negativas. Uma proporcionalidade de 80% do tempo está tudo bem e 20% aquela vida bandida que a gente está na bad mesmo e quem nunca, né? Muito bem. A felicidade é também um estado mental. Então, a gente já viu que é um estado emocional. Como eu sinto no meu corpo sensações e emoções diante das circunstâncias da vida. Mas, ela também é um estado emocional. Então, o que é que... Oh, perdão. Mental. O que é esse estado mental? Esse estado mental é como eu interpreto as circunstâncias da minha vida. E daí, eu posso medir, eu posso estudar e eu posso alterar as minhas reações em relação àquilo que está acontecendo. Então, aquela pessoa que foi rude comigo no trânsito, eu posso pensar que é um filho da mãe, né? Que tem mais que levar um tombo e ficar molhado. Ou eu posso pensar, meu, o que aconteceu na vida dessa pessoa que ela está sendo tão bruta assim com o outro. Então, esse estado mental, ele vai produzir... Opa, musquitinho por aqui. Uma emoção que vai produzir neuroquímica, que vai produzir comportamento, tá? Então, é mental e é emocional, tá? Então, quem é feliz, indiscutivelmente, tem muitas vantagens. As vantagens na saúde, então, eles adoecem menos e quando adoecem, sentem menos os sintomas e quando adoecem, sentem menos os sintomas e se recuperam mais rapidamente. medido através de indicadores saliva, a lágrima, o sangue, como é que essa pessoa, os neurotransmissores que estão lá naquele corpito circulando. É verdadeiro isso, não é só um sentimento. Fisicamente, isso se vê. Na espiritualidade, na carreira, então, os felizes são mais produtivos, logo, tem mais carreiras mais sólidas e mais ascendentes e ganham melhor. Nos relacionamentos, tem mais tendência a encontrar e viver bons relacionamentos, relações nutridoras positivas. Na vida conjugal, tem mais tolerância, fica mais tempo casado. Quando descasa, encontra logo um outro crushzinho, né, pra se juntar. Na vida financeira, tende a ser mais instável. Então, gente, as correlações são todas positivas. Ninguém aqui está dizendo que ser feliz é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Que você tenha que querer um bocadinho de infelicidade. Não, mas ela vai te encontrar, tá? Não precisa você querer, não, porque todo mundo, ninguém tem vida linear. Em algum momento, as emoções desagradáveis vão te encontrar. Mas, a felicidade, fora do limite, fora de uma certa medida, ela pode trazer efeitos negativos. Sério isso? Sério? Pra você ter uma ideia, o Frejá do Barão Vermelho gravou uma música que se chama Desejos, que foi baseada num poema do Vitor Hugo, um romancista francês do século passado. Tem uma parte dessa música muito legal que ela diz assim, ó, quer ver? Desejo que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Ele fala sobre que você tenha dinheiro, mas que possa usufruir dele. Que você tenha amigos, mas que também tenha inimigos. Essa música, ou esse poema, ele vai falando sobre a temperança. Sobre o caminho do meio. Sobre o equilíbrio. Porque tudo que é over, não é bacaninha não, coleguinha. Felicidade demais não é bom. Tristeza demais também não é bom. A vida, ela tem lá as suas oscilações. Vida ali, linha reta é morte. Muito bem. Então, lá em 1991, um grande estudioso da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, chamado Ed Diner, começou a estudar o efeito que o excesso de emoções positivas traz sobre a performance. E aí ele encontrou, por exemplo, que a felicidade pode custar caro no efeito de contraste. O que é esse efeito de contraste? Por exemplo, a euforia pode tirar o brilho dos demais eventos da sua vida. Então, por exemplo, se você ganhou um prêmio de um milhão de reais na Mega Sena, e conta isso para todo mundo, lá o cara que ganhou 200 merréu começa a achar que o dele é menor. Então, esse efeito de contraste é que quando eu comparo uma coisa mega boa com uma coisa mediana, eu começo a desvalorizar o que eu tenho. Então, se eu vejo lá que existe uma baita de uma mansão de cinco quartos com suíte, e eu moro aqui na casa de dois quartos, eu já começo a achar o meu michuruca. Então, as redes sociais e o mundo mais material, ele traz essa sensação que a sua vida é medíocre, né? Porque você conseguiu um emprego, mas o outro tem um emprego melhor. A sua empresa te deu um bônus, mas o bônus do outro é maior. Mas você tem o crush, mas o crush do outro dá a flor melhor para ele. Aí você ganhou uma aliança de casamento, mas do outro... Se você começa a sempre se comparar, sempre existe alguma coisa em alguém, ou numa circunstância que é melhor que a sua. E isso tende a embotar a sua percepção de felicidade. Você começa a não valorizar o que você tem, porque você compara com o coleguinha, mas só que você não sabe o que o coleguinha não tem que você tem, não é verdade? E todo mundo tem algum buraco na sua alma, no seu coração, alguma sofrência para carregar. Às vezes você olha para um e fala que a vida profissional dele é uau, mas a vida afetiva dele pode ser ruim. Às vezes a sua vida afetiva é uau, mas sua vida de grana está ruim. Então, tem sempre uma areazinha na nossa vida que tem oportunidade de melhorar, que tem a ver com a nossa encarnação, com a vida nesse planetinha, nosso aprendizado. Então, esse efeito contraste, ele cria frustração, e ele cria esse mito de perseguir sempre o ideal. Então, você está magra, mas aí você olha a sua colega que fez uma dieta, perdeu mais peso que você, está mais magra que você. Você já acha que o que você tem não valeu a pena. Então, muito cuidado com o efeito contraste. Muito cuidado para você não ficar comprando soluções universais para problemas pessoais. Então, dentro da minha vida, dentro do que eu consigo construir e ter, isso é um estado ótimo. Então, por exemplo, casa arrumada. Eu adoro. Adoraria ter uma casa toda de casa Cláudia, da revista Cláudia. Só que eu moro com mais quatro pessoas. E elas são totalmente diferentes de mim. E, talvez por carma, são todos bem desorganizados. Então, gente, fazer um vídeo para mim é um caos. Porque onde eu vou, tem uma bagunça. Se eu virar essa câmera aqui e te mostrar essa mesa onde eu estou, você cai dura. Porque, assim, ninguém mantém nada arrumado. Então, eu não tenho uma casa arrumada. Isso me traz uma frustração. Ainda mais quando eu vou na casa de alguém que é tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Aquela invejinha, aquele rancinho. Só eu que não tenho. Mentira. Eu e mais uma porção. Depois você até comenta aqui para mim se sua casa também é bagunçada. Então, o efeito contraste. Um outro efeito é o efeito da transferência. Que danado é esse? É quando nós temos experiências muito prazerosas, nós amplificamos e subimos nossa régua de um jeito que depois o médio já não serve. Então, tem um monte de coleguinha minha que queria um amor. Mas já viveu e já passou perrengue que bota a régua muito lá no alto. O cara tem que ser um príncipe, falando se for um homem, né? Um príncipe encantado. Tem que ser magro. Tem que ser saudável. Tem que ser romântico. Tem que ser bem sucedido financeiramente. Tem que entender a alma feminina. Miga, onde você vai achar essa pessoinha? Não guardar a panela de pressão dentro da geladeira. Já contei sobre isso, né? Então, gente, a gente coloca a régua muito lá em cima. Bota um critério muito alto. E com isso você fica estressada em encontrar aqueles elementos naquela situação. e de tanto você procurar o ideal, você não usufrui do que você tem. Estou mandando você arranjar crush médio, não. Estou dando só um exemplo. Você coloca, às vezes, o trabalho tem que ser assim, a vida tem que ser assado, a viagem que eu tenho que fazer tem que ser assim, eu tenho que estar com o corpo assado. Você vai colocando tanto ideal que o que está chegando para você, você não goza. Você não usufrui porque você fica medindo aquilo naquela régua, né? Isso não porque não tem isso, aquilo não porque não tem aquilo. Então, um certo desprendimento, um certo desapego de observar a vida, como ela chega e acolher o que vem, e o que vem é bem-vindo, e do que vem, de cada limãozinho, eu faço minha limonadinha, é uma atitude mental muito boa para a sua felicidade. Para de idealizar e vive o que está acontecendo. Não quer dizer que você não tenha que ter sonhos, nem ambições, e nem procurar coisas melhores ou se contentar com qualquer porcaria. Não é disso que eu estou falando. Estou falando desse alto grau de perfeccionismo, né? Então, às vezes, você fala, não, eu não sei falar inglês, porque você não fala o inglês de um americano com a fluente. Cara, miga, você consegue se comunicar? Vai aí! E é treinando que você vai conseguir aperfeiçoar, tá? É juntando capital emocional para que você melhore, e melhore, e melhore. E encontre algo mais, e um pouquinho mais, e suba a régua um pouquinho mais, tá? Quando a gente amplifica o bom, a gente também amplifica o ruim. Começa a botar uma régua muito alta, tá? Outro fator que atrapalha a felicidade é confundir felicidade com sucesso. É confundir quem você é com o que você faz. Então, se estou desempregada, não tenho mais valor. Se não tenho amor, não tenho mais valor. Se não tenho de quem cuidar, não tenho mais valor. Se o que eu estou fazendo não foi avaliado como sensacional, o vídeo que eu fiz. Se não ficar lindo, não tem valor. Calma! A felicidade não é o que você faz, é quem você é. A sua intenção, a pureza do seu desejo, o carinho com que você produz, né? A intenção, né? Ela vale mais do que propriamente o resultado, tá? Claro que não estou falando disso da avaliação de desempenho do seu trabalho. Relativizar. Então, se eu quero fazer um vídeo, que é o que está acontecendo agora, com o melhor recurso que eu tenho no momento que eu tenho, queria estar ao vivo lá no Instagram, mas a conexão não está permitindo. Não tem conexão, não consegui. Vou fazer o meu melhor com isso que eu tenho, tá? Então, não confundir a felicidade com o sucesso, com o desempenho. Felicidade por ser quem você é, tá? E a gente percebe, então, que as pessoas que são muito emoções positivas excessivas, elas acabam sendo menos atentas aos detalhes do que as pessoas mais moderadas. Sendo menos atentas aos detalhes, elas percebem menos situações de mentira, de sarcasmo, de lesa pátria, né? Então, assim, quando a pessoa é mais contida, ela observa melhor e capta melhor sinais de que ali existe perigo. Aquela pessoa pode estar mentindo, aquela situação pode ser fantasiosa, coisa que quando você está muito eufórico ou é muito animado, você não percebe, porque olha mais por cima, mais panoramicamente. Então, dizem que na hora da persuasão, de influenciar alguém, de conseguir bons argumentos para convencer alguém, os mais moderados têm 25% mais de sucesso, com argumentos mais concretos e mais efetividade de resultado do que os eufóricos, tá? Por quê? Porque eu estou tão de boa, e aí tem até aquela brincadeira que fala que a pessoa, quando está bem, não quer guerra com ninguém, né? Então, eu não fico querendo convencer você, não fico querendo argumentar com você, não fico querendo te seduzir para a minha ideia, porque eu estou de boa, fica de boa também. Então, pense isso em termos de equipe, em termos de trabalho, em termos de convencimento para conseguir uma verba para um projeto, ou até para uma entrevista de emprego, né? Se você vai autoconfiante demais, com emoção positiva demais, isso pode distorcer a sua percepção desse contexto. Isso é muito interessante, né? Eu fico meio em alfa e não leio, não lido com a concretude ali. É tanto otimismo que eu não enxergo a realidade, tá? Então, falsidades, mentiras e persuasão, os muito eufóricos, muito felizes, têm menos desempenho menor do que os mais moderados. Veja que eu não estou dizendo dos aduentados nem dos infelizes, dos mais moderados, tá? Então, assim, 62% mais probabilidade dos mais moderados identificarem sinais de falsidade e de mentira do que os mega felizes, né? Que tem 49% só de acerto na intenção de mentira ou de falsidade da outra pessoa, né? Será que é por isso que quando a gente está apaixonada ou muito afim da pessoa, a gente não percebe que a pessoa é traste? Hum, a gente se engana, auto-engana. Quando você está muito afim de um trabalho, acaba não avaliando quanto aquele trabalho pode não ser bacana. Quando você quer muito uma coisa, você contamina a sua percepção e acaba supervalorizando qualidade que aquela situação não tem na real. Ficou claro para você isso? Bem, a felicidade... Espera aí que eu acho que eu pulei aqui uma partezinha, né? Já passei colinha, mais colinha. Hum, tem um outro pedaço aqui muito interessante, ó. A busca excessiva da felicidade a qualquer preço pode te custar o efeito contrário, que é a frustração, a decepção, a desesperança, tá? A expectativa é muito alta e aí coloca você fora do perceber a realidade. Aí o livro traz que as pessoas que têm expectativas mais realistas, elas aproveitam as situações quatro a cinco vezes mais, tem mais prazer do que aquelas que esperavam grande coisa. Então vai ter um casamento, você fica esperando, uau! Vai ter um encontro, você fica esperando, uau! Vai ter um evento, você fica esperando, uau! E esse uau, às vezes, é mais legal do que a realidade, tá? Então você acaba tendo frustração e não usufruindo do que está acontecendo. Então procurar ficar de boa, já falamos sobre isso, tá? Abdicar, né? Abrir mão de uma fixação pela felicidade, que eu tenho que ser feliz, tem que tudo ser bacana, tem que tudo dar certo, deixa rolar, tem coisa que não dá certo, tem coisa que é ruim e está tudo bem. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um curso, né? E na hora do almoço, o professor sugeriu um restaurante e nós fomos um grupo. Então eu fui lá experimentar aquele restaurante e almoçar com aquele grupo. Algumas coisas foram sensacionais, outras meio meia boca. Talvez se eu pudesse repetir a experiência, eu pularia algumas partes. Mas, gente, tem que se abrir para ver o que chega, né? E não ficar com aquela ideia de, ah, foi uma porcaria, porque aquilo deu certo e aquilo outro não deu. Deixa rolar, deixa rolar não é a vida solta. Foca no que você quer, mas tem a abertura também para o que chegar, você poder viver naquele momento que chegou, tá? Então as emoções muito intensas acabam criando padrões que induzem uma expectativa alta de eventos futuros e a régua sobe e aí você tem a possibilidade de não viver na realidade, mas viver numa expectativa, tá bom? Aí a gente vê, por exemplo, assim, quando você tem que resolver problemas, que você tem que ter embates, debates, discussões positivas, não precisa ser briga, né? Mas vamos supor, você foi lesado no seu direito de consumidor. Recentemente aconteceu isso. Eu comprei um móvel, na hora de instalar o cara me quebrou uma parte aqui. Se eu for para o tipo gente boa para a loja negociar, meu desempenho é pior do que alguém que vai um pouquinho raivosinho. Então uma certa emoção desagradável, presente na inteireza, se eu estou brava, eu estou brava, eu não posso chegar lá e falar olha, você quebrou meu móvel, mas tudo bem, eu entendo, você é só um colaborador, vem o que a tua empresa pode fazer por mim? Eu certamente ficarei no final da lista de priorização daquela empresa, vai querer dar uma voltinha em cima de mim. Não estou falando que a pessoa é mau caráter, mas há uma tendência da gente ter mais conexão quando o estado emocional da pessoa se reflete no corpóreo dela. Então se eu estou com raiva, eu vou falar expressando que eu estou com raiva. Veja, eu não estou com raiva da pessoa, estou com raiva na situação. Se eu estou com raiva, eu demonstro a minha raiva. Se eu estou triste, eu demonstro a minha tristeza. Se eu estou ansiosa, eu demonstro a minha ansiedade. Claro, se isso me convier. E isso faz com que as pessoas se conectem mais comigo e queiram vir para o meu lado me ajudar. Então as pesquisas mostram que quando você assume o que você está sentindo, você tem mais chance de conseguir conquistar ajuda para aquilo que você precisa do que você fazendo uma falsiane. Então a gente tem que ver, porque no mundo do trabalho existe essa mítica de que a gente tem que dar uma fingida. Isso tudo está caindo por terra. Está caindo por terra, porque a autenticidade mostra que você é uma pessoa inteira. Que você está realmente vivendo aquilo. E quando eu falo, eu tenho que ser respeitada no meu estado emocional. E lógico, de novo, nós estamos falando para você dar ataque em outra pessoa. Nem para você ser descompensado. Nós estamos falando da inteireza. Meu rosto, meu tom de voz, minha expressão corporal tem que estar alinhada com o que eu estou feliz. Falando. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou brava, eu estou brava. Se eu não gostei, eu não gostei. Se eu estou triste, eu estou triste. Agora tem gente que fala que está triste e está com a mesma cara. Está com raiva, mas está com a mesma cara. E o outro, então, não conecta com isso. E aí, obviamente, seu desempenho cai. Porque as pessoas não levam a sério aquilo que você está manifestando. Acho que era isso que eu tinha que falar. A expressão genuína do que você sente. Tá bom? E aí, gente, a gente tem mais um pedacinho aqui para ir finalizando o nosso videozinho de hoje. Que é sobre o quê? Como a felicidade nos motiva a ser muito amigável, muito prestativo, muito flexível e muito tolerante. E se isso tudo é ótimo, a gente vai acabar podendo ser vítima dos abusadores, dos folgados, dos indiferentes. É claro que quando eu subo o meu nível emocional e, obviamente, espiritual, eu até afasto esses vudus. Vudus nem chegam. Mas, se chegar, eu posso ficar vulnerável. Então, eu preciso também estar antenado de que essa minha boa vontade não pode ser confundida com uma pessoa otária. Uma coisa é eu ser gentil, outra coisa é eu ser otária. Vai bem para uma diferença por aí, tá? Então, a tristeza vai nos convidar a buscar ajuda. A fugir também da vitimização e também a evitar que a gente fique salvando o vitimizado. A ansiedade nos liga ao alerta para que a gente seja cauteloso. E a raiva nos dá direção para a conquista. Então, todas as emoções têm o seu lado bom. O lado bom, a força boa do lado obscuro. Daí o título do livro, tá? E um outro ponto é como a felicidade do outro pode prejudicar o seu desempenho. E aí, fez uma pesquisa com líderes. Isso foi muito interessante. Para finalizar, a flexibilidade, o entusiasmo, a felicidade. A gente boice de um líder vai estimular o grupo a entrar em relaxamento, ficar mais à vontade. E isso é ótimo para situações criativas, de inovação. Mas, para situações de detalhes, situações de pressão, situações de emergência, situações de virada, Um certo estresse do líder ajuda o grupo a entrar no mesmo estado emocional, né? Você consegue imaginar um cirurgião cardíaco que recebe dentro da sala de cirurgia um paciente com risco de morte? Falar para a equipe, galera, olha aí, faça o seu melhor. Vamos ver o que dá. A tensão dele e a exigência dele de que cada um desse o melhor vai fazer todo mundo ficar tensionado. E a acuracidade, o foco e a perseguição de detalhes para a resolução de problemas críticos vai ser legal. Mas depois tem que ter o relaxamento. Então, o líder não pode ser o tempo todo de boa, porque aí a turma vai e não tem aquele foco. Nem pode ser o tempo todo metendo pressão, porque aí a pessoa fica sempre em estado alerta na hora que ela precisa relaxar. Precisa da onda de tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. Essa é a vida da gente que flui, né? Coisas boas, coisas chatas, coisas boas, coisas chatas, né? Então, por que então não somos mais capazes de sermos mais felizes? Porque as escolhas que nós fazemos nos levam às vezes a distorcer a realidade. Essa régua muito alta, essa comparação com o outro, essa idealização da vida e da felicidade, essa frustração constante com o que você gostaria de ter, deixando de aproveitar e usufruir do que você tem. Tudo isso interfere na sua vida. Eu espero que tenha sido bacana, que você tenha gostado. E aí eu te falo, se você quiser participar do meu grupo de WhatsApp de Estudo da Felicidade, deixa aqui para mim o Eu Quero, que eu coloco o link para você, tá bom? Beijo! Foi uma delícia estar aqui com você. Tchau, até a próxima!